Boa tarde, outra saudação, espero que todos vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, por enquanto mais 700 inscritos. Vou falar para todos vocês sobre códigos lucrativos, alguém sabe disso? Alguém está informado dessa informação de códigos lucrativos, provavelmente dita? Pois é, eu encontrei hoje no meu Facebook, enquanto estava procurando algo relacionado a apostas, alguma espécie de, abre aspas, cupom, fecha aspas, de aposta, aí encontrei isso aqui, encontrei esse negócio aqui de ganhar dinheiro na internet, obviamente, era algo patrocinado que estava escrito, se eu não me engano, mas não achei dessa forma assim, não encontrei dessa forma, certo? Mas, quando eu encontrei, como dita, eu não assisti o vídeo todo, mas eu vi, talvez foi um pedaço, um pouco, aí eu acabei acessando o ensaiba mais, porque tem a ver com lucros e dinheiro, certo? Aí eu toquei em saiba mais, certo? Aí eu fui nos códigos, simplesmente, se eu não me engano, primeiramente, fui conseguindo, é, com certeza fui ganhando bastante dinheiro, certo? Mas, antes de pegar esse dinheiro, eu acho, talvez, era, é, antes disso, eu fui pra pegar, eu fui pra assistir o anúncio, certo? Uma espécie de anúncio, pra poder liberar o, o acesso, algo tipo assim, né? A página seguinte, alguma coisa assim. Aí, mas eu não, eu não tinha terminado de assistir completo, mas mesmo assim, é, liberou, tinha liberado. Aí, é, por diante, veio a opção de fazer o teste por 10 centavos, é, é, transferência, o Pix, certo? Aí eu pensei assim, é, pode ser uma mentira, uma farsa, né? O golpe, obviamente. Mas eu fiz lá, é, tem a opção de, o Pix pelo celular, CPF, barra, CNPJ. Coloquei lá, não vou falar, não vou desvendar qual o meu Pix, pra mim, dito. Aí eu consegui, fiz a transferência pro meu, é, vou falar, foi o meu número de celular, meu Pix, pra mim, dito. Aí, aí caiu meus 10 centavos no meu Nubank, certo? Foi, eu tava com 3 reais e eu alavanquei pra 3, provavelmente 10, 3 reais e 10 centavos. Falei assim, caramba, é verdade. Eu estava sem o aplicativo, aí eu baixei, eu instalei. É, sobre, a princípio aqui, quando eu lucrei bastante aqui, eventualmente, se eu não me engano, eu continuei, é, é, tocando, é, como posso explicar, confirmando, escolhendo o código aqui. Aqui, que aqui fala o seguinte, é, é, primeiramente mostra aqui, ó, é, dependendo, mostra a marca, dependendo, mostra a marca, aí, vai tá escrito código gerado abaixo, certo? Aí, para confirmar que você é humano, escolha abaixo qual, qual desses códigos é o que, seu gerado. Então, tem que repetir, certo? O que apareceu aqui acima, certo? Em abaixo de código gerado, abaixo, vai no mesmo lá embaixo, certo? E assim por diante, certo? Se eu vou falar que isso é um golpe, eu não, não posso afirmar, certo? Porque, eu procurei vídeos no YouTube, a respeito disso, e vários, inúmeros comentários, positivos, muitos comentários positivos, certo? O ruim também, por isso que eu falo, antes de ver os comentários, por exemplo, é, a pessoa fica até ansioso, né? Assistir, ouvir, antes de assistir o vídeo, eu prometi, antes de assistir o vídeo, eu continuo na ansiedade, é por isso que é bom assistir o vídeo. Aí, talvez, já que os comentários que eu ouvi, a maioria são positivas, vai continuar a ansiedade, vou até um pouco mais, né? Mas, é, tem um momento que eu, tem um que eu peguei aqui, peraí, foi no navegador. É, percebem aqui que eu estou com quase 500 reais, certo? É, eu deixei aqui aberto o meu navegador. Pois é, é, pra poder realizar o saque alto, falar assim, não é, nada a ver, tem que fazer o cadastro, mas não é tão simples assim quanto parece, porque precisa efetuar o pagamento no valor de 47 reais, está escrito aqui. Então, não sei, vai ficar ao critério do indivíduo e da pessoa, né? É só isso que eu falar, certo? Isso aqui é bom, não sei se dá pra ganhar, é, dá pra ganhar bastante dinheiro, talvez, com esse código lucrativo. Eu não sabia disso, eu soube hoje, então, pode ser bom, sinceramente, comprar um arco de sonado, etc, sabe? Mas o certo é trabalhar, né? Com responsabilidade e tudo mais. Mas isso aqui é óbvio que na internet existe, existe possibilidade de ganhar dinheiro, então, é bom tentar. Mas nunca podemos perder a quantia, a quantia. É isso, espero que vocês tenham gostado, certo? Eu compartilhei aqui com os amiguinhos sobre isso, certo? E aqui, praticamente, também compartilhei isso, sobre, é, propriamente sobre essa questão, certo? Eu comentei lá no vídeo, lá, certo? É, comentei lá, e só que eu não deixei a curtida, propriamente dita, porque eu estou com o pé atrás ainda, porque, ah, 10 centavos, é, 10 é muito pouco. É óbvio, por isso que eu não deixei like. Só compartilhei e comentei. Se der certo, aí eu curto, mesmo. Porque aqui o valor é alto, então, é isso. Até a próxima.